O programa Saber Direito desta semana é com o professor Cláudio de Jesus. Nós vamos conversar sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br Olá, vamos agora a mais uma aula Saber Direito desta semana que estamos estudando o processo civil aplicado. Vimos na primeira aula prescrição e decadência e suas relações e as casuísticas relacionadas a isso. Na segunda aula, nós vimos a responsabilidade do sócio, bem como também na terceira aula, a responsabilidade do sócio aplicado ao direito tributário e na primeira aula de responsabilidade do sócio aplicável ao direito comercial. Nós veremos na aula de hoje as defesas do sócio corresponsável nas ações em que ele é chamado para pagar as dívidas da empresa. Nós vimos nas aulas passadas, de acordo com as teorias aplicáveis à desconsideração da personalidade jurídica, tanto ela, a teoria aplicável diretamente, quanto a teoria inversa da desconsideração da personalidade jurídica, que o sócio pode ser chamado a responder com seus bens pessoais. Uma vez o sócio sendo chamado para pagar as dívidas da empresa, quais os meios de impugnação? Como que ele se defende? Quais os recursos? Existem recursos aplicáveis? Qual, como se aplica a lógica da distribuição das provas para o sócio corresponsável? E mais, como a jurisprudência está tratando o caso concreto das defesas realizadas pelos sócios que são chamados a responder em juízo? Meu nome é Cláudio de Jesus e a partir de agora nós vamos estudar as defesas do sócio. Muito comum o sócio ser chamado por ter violado o seu direito, direitos na empresa, na distribuição de lucros, confusão patrimonial, conforme nós vimos nas aulas passadas. Pois então, quais são os meios de impugnação? Atualmente, muitos doutrinadores ainda sustentam que o sócio deve ser citado para realizar defesa. Para isso, o STJ está superando esta matéria. Decisões recentes do STJ firmam o entendimento de que o sócio não mais é chamado para a citação. Isto significa que não há mais nenhuma resposta à ação em relação ao sócio. O sócio, então, quando ocorre a quebra da personalidade jurídica, não realiza contestação e nenhuma das outras respostas à ação conhecidas no direito. Da mesma forma, muito se tratou que quando se quebra a personalidade jurídica e não ocorre a citação, cabia ao sócio a impetração de mandado de segurança. O STJ também está paulatinamente afastando esse entendimento. E qual é o entendimento atual? O entendimento é que o sócio é intimado da penhora de bens e é intimado para pagar a dívida na execução em que ele foi atingido pela desconsideração da personalidade jurídica. Daí pela qual só restam algumas medidas de defesa no âmbito da execução ao sócio. Cabe ao sócio, se for cumprimento de sentença, e é a impugnação ao cumprimento de sentença. Se for execução, seja ela fiscal ou de título extrajudicial, cabe ao sócio embargos à execução. E, caso ele não possa embargar por não ter condições de ofertar bens à penhora, ou caso já tenha perdido o prazo dos embargos, é possível ainda a exceção de pré-executividade. O sócio numa defesa, na execução, quando ele é atingido, deve observar alguns critérios preliminares à sua inclusão na condição societária. O STJ tem dado entendimento de que não cabe questionar a inclusão do sócio na relação processual. Na verdade, este entendimento do STJ é muito mal interpretado. O que o STJ está dizendo? A mera petição por meio de uma impugnação não reconhecida como embargos ou como impugnação ao cumprimento de sentença, não é o meio adequado para se insurgir contra a mera inclusão, e sim os embargos do devedor, a impugnação ao cumprimento de sentença e, nos casos excepcionais, da exceção de pré-executividade. Vamos, então, trabalhar com o caso dos embargos do devedor na hipótese de execução fiscal. Uma vez quebrado, redirecionada a execução ao sócio da empresa devedora de tributo, cabe ao sócio apenas duas medidas, embargos à execução no prazo legal ou exceção de pré-executividade. Caso tenha ocorrido a penhora de bens, no prazo legal de 30 dias da intimação da penhora, cabe ao sócio propor o embargos à execução. E nesses embargos à execução, ele vai poder alegar toda a matéria de direito, toda a matéria tributária ou de ordem de direito público aplicável à execução e vai poder também alegar em preliminar a sua ilegitimidade passiva. Por que que o sócio que foi desconsiderado pode alegar a sua ilegitimidade passiva? Pode este sócio ser apenas um sócio cotista? Como nós vimos nas aulas passadas, o sócio cotista não tem o redirecionamento à sua pessoa. Pode também alegar que não houve nenhuma das violações à lei, à finalidade, confusão patrimonial. Pode também alegar que não cabe a ele a responsabilidade da empresa, porque a empresa tem capital, tem bens e indicar bens da empresa. Essas são as formas em que o sócio pode se ver livre do redirecionamento da execução. E quais são as outras possibilidades? Impugnação ou cumprimento de sentença. Os meios, a impugnação de sentença, ela é fruto de uma unificação da sistemática, da processualística brasileira. Antigamente, havia-se o processo de conhecimento e uma outra fase, que era a fase da execução da sentença. Era bifásico o sistema. Agora não. Agora existe apenas uma única fase, onde a ação ordinária continua por meio do cumprimento da sentença, no único modelo, no mesmo processo e neste processo busca-se o cumprimento do julgado em que se percorreu e que se formou o título na ação ordinária, na ação de conhecimento. Uma vez quebrada a personalidade e redirecionado o cumprimento de sentença à pessoa do sócio, de acordo com o entendimento do STJ, só é possível a impugnação ou a exceção de pré-executividade. Para o caso da impugnação ao cumprimento de sentença, só será possível viabilizar este instrumento mediante depósito prévio de bens em garantia, penhora de bens, oferta de bens em garantia. Se, por ventura, o cumprimento de sentença for causar dano irreparável ou de difícil reparação ao sócio, ele pode pedir efeito suspensivo ao cumprimento de sentença e pedir para que seja processada em apartado a impugnação aos embargos. Esse é um entendimento análogo à aplicação da mesma regra da execução por título extrajudicial que atribui efeito suspensivo aos embargos à execução. Já há entendimentos no sentido de que a mesma aplicação de efeito suspensivo pode ser dada no cumprimento de sentença quando da propositura da impugnação ao cumprimento de sentença nos casos de lesão grave e de difícil reparação. Do mesmo modo, pode ser objeto da impugnação a ilegitimidade passiva pelos argumentos já expostos, pode ser também proposta a falta de liquidez do título, pode ser também impugnado todas as matérias de direito atinentes ao caso, exceto a busca do rejulgamento da matéria. Uma outra questão muito importante, que as pessoas devem estar atentas aos objetos em debate para o cumprimento de sentença, é a possibilidade de se arguir a inconstitucionalidade das normas que foram objeto de consolidação do título. Ou seja, se a sentença se fundou numa norma que depois do trânsito em julgado veio a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, o título se torna inexigível e esta tese da inexigibilidade pode ser também usada pelo sócio na impugnação ao cumprimento de sentença. É possível também, no cumprimento de sentença, impugnar a falta de fundamentação da inclusão do sócio na relação processual, tanto nos embargos do devedor, quanto também na impugnação ao cumprimento de sentença. Conforme nós vimos nas aulas passadas, para que seja redirecionada a execução, há que se fundamentar. Fundamentar utilizando a teoria maior ou a teoria menor, não importa, desde que se fundamente. Se for matéria de direito tributário, aplica-se a teoria maior. Se o juiz, porventura, se utilizou do fundamento da teoria menor, esta é uma grande oportunidade de defesa da ilegitimidade passiva do sócio. O juiz, para aplicar a teoria menor, ele deve estar se incuscrito aos casos específicos que a lei estabelece a possibilidade da quebra da personalidade jurídica sem desvio de finalidade, violação ao estatuto ou à lei, ou confusão patrimonial. Não aplicado isso, não sendo caso da teoria menor, preliminar de ilegitimidade passiva para aplicar a teoria maior. E é importante que na distribuição do ônus da prova, não espere-se provar o vício da decisão meramente em tese. Faça o sócio a prova exaustiva de que ele não praticou nenhum ilícito, de que ele não desvirtuou a finalidade da empresa ou gerou confusão patrimonial. É muito importante, na distribuição do ônus da prova, tais circunstâncias ficarem muito bem delineadas, que eu vou passar a explicar agora a terceira forma de objeção ao redirecionamento da execução. Existem essas técnicas de objeção, passam também por uma técnica de distribuição de ônus da prova. Uma das técnicas de objeção ao redirecionamento da execução é a exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é uma criação doutrinária e jurisprudencial muito bem adotada pelo nosso ordenamento jurídico. Como que funciona a exceção de pré-executividade? A execução de pré-executividade tolera que, sem dar bens em garantia, que o executado discuta matérias de ordem pública ou matérias que as provas já constam pré-constituídas nos autos. Muitas pessoas dizem que só é possível arguir, em exceção de pré-executividade, matérias meramente de direito. Não, não. São matérias meramente de direito, acolhidas de ofício pelo juiz, ou seja, matérias de ordem pública, cuja não necessite de prova, ou a prova já está pré-constituída nos autos, ou esta prova pode ser pré-produzida junto com a peça de exceção de pré-executividade. Muito comum também ouvir por aí que o redirecionamento da execução faz com que o sócio possa atravessar uma petição de exceção de pré-executividade com base nisso se defender. E aqui cabe uma atenção muito importante. A defesa do sócio, em exceção de pré-executividade, tem que se pautar pela distribuição do ônus da prova. Mas sobre a matéria exceção de pré-executividade, nós temos uma pergunta. Queria saber o que é exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade, como já havíamos comentado no início, é uma objeção, é uma contrariedade, é uma mera petição, onde nela se alegam matérias de ordem pública em que um juiz pode acolhê-la de ofício. Exemplo, na primeira aula que nós tivemos, falamos da possibilidade do juiz acolher de ofício decadência e prescrição. Em matéria tributária, é plenamente possível o juiz acolher a matéria prescrição e decadência. E falamos nisso e citamos as súmulas nisso, em que o juiz pode acolher de ofício, ouvida a Fazenda Pública, prescrição. Vamos supor que nesta execução prescrita da Fazenda Pública, o sócio tenha sido executado. executado no início da execução. Ou seja, a certidão da dívida ativa já consta o nome do sócio. Como que ele vai se defender por exceção de pré-executividade? Bem, se nesta certidão da dívida ativa e se este sócio tiver outros elementos que indiquem ao juiz o termo inicial e termo final da prescrição, ele pode, por mera petição de exceção de pré-executividade, suscitar a extinção do crédito tributário por meio da exceção de pré-executividade e o juiz certamente irá acolher. Havendo nos autos prova suficiente que convença o juiz do termo inicial e do termo final da prescrição, o juiz pode acolher a exceção de pré-executividade e determinar a extinção da execução por conta da prescrição. Ou seja, não houve prova alguma e a simples petição da exceção de pré-executividade teve o poder, teve o condão de extinguir a execução fiscal. Ou seja, a tese da prescrição e da decadência não necessita, a princípio, de dilação probatória. Não necessitando de dilação probatória é possível a exceção de pré-executividade. Por que? A exceção de pré-executividade é uma objeção à execução. Via de regra, a resistência à execução só se faz mediante garantia do juízo. Mas se a exceção não tem garantia, por que a exceção de pré-executividade pode? Pode exercer a objeção à execução. Muito simples. As matérias acolhidas de ofício em qualquer tempo e grau podem ser de ofício decididas pelo juiz. Ora, se a matéria não é essencialmente da parte, mas sim, se a matéria é do juízo, basta a parte necessariamente não se defender. Basta a parte informar ao juízo, Excelência, eu não preciso dar um bem em garantia, basta a Vossa Excelência observar que eu não sou parte legítima, ou basta a Vossa Excelência observar que a matéria está prescrita, ou a matéria está decaída, o juiz observando avoca para si a possibilidade da extinção da execução. E o fundamento da exceção de pré-executividade, matérias acolhidas de ofício. A ilegitimidade passiva também é uma matéria que pode ser acolhida de ofício, mas será que é possível ao sócio se defender por exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva? Depende. Depende de que tipo de sócio ele é e depende da circunstância do processo. Vamos analisar. Se é o nosso caso do sócio que foi arrolado no início da ação, o nome dele consta da CDA, o nome dele está lá no título, nós estudamos aqui que a CDA tem presunção de legitimidade. Se o nome dele consta da CDA, é porque, até que se prove o contrário, ele é responsável pelo pagamento. Daí, a mera petição pode não ter o condão de excluí-lo e de destruir a presunção de legitimidade da CDA. razão pela qual recomenda-se que o sócio que está na execução por conta da sua inclusão na CDA, que evite a exceção de pré-executividade, alegando a sua ilegitimidade porque ele não praticou nenhum ato ilícito. Ele vai ter que fazer essa prova por meio de embargos à execução, por meio do exaurimento de prova e demonstrar nos autos dos embargos de que não havia razão de ser da sua inclusão. Agora, por exemplo, e se for um sócio meramente cotista que foi arrolado na CDA e a execução corre contra ele? Como nós vimos, a jurisprudência não admite a responsabilidade na execução ou redirecionamento da execução do sócio cotista. Razão pela qual pode o sócio, fazendo a prova por meio do contrato social, de que ele é meramente cotista e que não precisa responder à ação. Neste caso, certamente, pela exceção de pré-executividade ou objeção de pré-executividade, poderá o juiz, se convencendo das circunstâncias documentais provadas, excluir o sócio da relação processual. E quando o sócio tem redirecionado contra si a ação de execução no curso da LID, será que ele pode usar a exceção de pré-executividade ou não? Presta atenção. Quando o nome do sócio consta da CDA, cabe ao sócio provar que ele não devia estar ali. Cabe ao sócio provar que ele não praticou nenhum ato ilícito. Do contrário, quando a Fazenda Pública deseja redirecionar a execução para o sócio, alegando que ele praticou o ato ilícito, o ônus da prova é da Fazenda Pública. Deve, se a execução correu apenas contra a empresa, deve a Fazenda Pública fazer ela a prova dos atos ilícitos do sócio. Caso clássico é o fechamento irregular da sociedade. Já falamos muito disso, muito comum no Brasil, as sociedades simplesmente fecham as portas, encerram a sua atividade de forma irregular. Matéria essa já simulada, já discutida aqui, que o fechamento irregular da sociedade é fundamento para o redirecionamento da execução. Redirecionar a execução mediante a prova da Fazenda Pública de que houve o fechamento irregular da sociedade, não cabe a objeção de pré-executividade para afastar esta decisão judicial. Essa decisão judicial somente será afastada, o sucesso da impugnação somente se dará mediante embargos à execução, demonstrando cabalmente que não houve fechamento irregular, as atividades continuam, que a empresa tem patrimônio, etc. Então, é muito importante ao sócio, quando da defesa da sua responsabilidade pessoal, compreender a lógica da distribuição das provas, conforme os eventos processuais ocorridos no curso da LIDE. Sob pena de ver falecer as oportunidades de defesa que tem a se defender ou que tenha como se defender no processo. Outra questão bastante interessante é a sistemática recursal do sócio redirecionado. é muito comum o sócio, o juiz, decidir o redirecionamento, intimar ao sócio para que ele indique bens à penhora ou já determinar inclusive a penhora, muito comum a penhora bancária, o juiz decide, já defere a penhora online e dias e muitos dias depois é que o sócio fica sabendo. O que acontece? Alguns sócios quando ficam sabendo que tiveram contra si bens bloqueados correm na justiça e entram com um agravo de instrumento contra a decisão dizendo o seguinte, fui intimado agora da penhora, então fui intimado ontem hoje eu estou agravando estou no prazo na verdade o prazo de agravo é da publicação da decisão a publicação da decisão pode ter sido publicado há um mês atrás daí o agravo é intempestivo segundo muitas vezes quando da decisão do redirecionamento da execução o sócio estava naquele momento entrando na lide e não tinha como naquele momento saber que tinha o despacho contra ele mas aquele despacho aquela decisão foi publicada e conta-se a partir daquela decisão prazo do agravo e não da decisão para o cumprimento do mandado ele não foi intimado da decisão da inclusão ele foi intimado da consequência da sua inclusão daí que o meio impugnativo não é da decisão o meio o meio recursal não é da decisão da sua inclusão e sim é o meio impugnativo adequado da consequência da inclusão propor agravo de instrumento corre o sério risco de ser indeferido porque o agravo de instrumento os tribunais dizem que é recurso para as partes e muitas vezes a maioria desses agravos são declarados considerados intempestivos porque da data da decisão para a data do agravo passam-se os prazos então o que sobra para o sócio no passado os sócios tinham como propor mandado de segurança contra a decisão judicial muitos tribunais faziam uma certa maldade diziam assim contra a decisão judicial não cabe mandado de segurança cabe recurso inadmito o mandado de segurança outros tribunais diziam o seguinte que não há direito líquido e certo contra a decisão judicial logo também não dá nega a ordem de mandato de segurança e a outros tribunais com alguma jurisprudência que ainda persiste concedia a ordem por falta de citação dizendo que há direito líquido e certo do sócio ter ciência do processo conforme já vimos este entendimento do mandado de segurança e do direito a receber a citação está sendo superada aqui no STJ dizendo que basta intimar o réu para pagamento ou intimá-lo para penhora então o que resta ao sócio nos meios recursais autônomos os recursos decorrentes das sentenças e das decisões decorrentes dos embargos de declaração a decisão interlocutória que decide a exceção de pré-executividade dela cabe a gravo de instrumento no prazo legal e cabe também caso ele não tenha proposto embargos a execução e nem exceção de pré-executividade a ação ordinária autônoma mas presta atenção neste detalhe o STJ tem modificado o entendimento em relação a ação declaratória autônoma e neste detalhe é muito importante o que acontecia antes antigamente não se entravam com embargos a execução entravam-se com ações ordinárias atacando o título pedindo a declaração de nulidade do título muitas vezes rediscutindo o título o STJ tem entendido que se há possibilidade de se entrar com embargos a execução a ação ordinária a parte é carecedora do direito de ação vou repetir a impugnação da execução por meio de ação autônoma sendo viável os embargos à execução ou esses já terem sido julgados mesmo que não ventilados as matérias tratadas na ação ordinária o autor da ação é carecedor do direito de ação essa é uma jurisprudência em construção que atualmente é muito forte nos tribunais superiores e os tribunais estaduais também vem acolhendo essa tese temos agora mais uma pergunta eu queria saber qual o recurso cabível ao sócio quando o redirecionamento da execução é deferido pelo juiz acabamos de ver sobre essa questão o recurso cabível ao sócio quando o redirecionamento da execução é deferida pelo juiz esta é a grande desafio dos sócios a princípio da decisão interlocutória cabe a gravo ocorre que quando do direcionamento da ação o sócio não é parte cabe sim a a gravo de instrumento se estiver no prazo e cabe também os embargos a execução é possível também recorrer ou impugnar aquela decisão de direcionamento da execução por meio das ações autônomas desde que desde que não seja viável os embargos à execução por que que eu estou tocando nesse ponto porque os embargos à execução na execução de título executivo extrajudicial não necessitam de oferta de bens a penhora diferentemente da execução fiscal que se tem que ofertar bens a penhora logo se você não tem bens a ofertar o embargo não é viável daí a possibilidade da propositura da ação autônoma mas muito cuidado se tiver bens em garantia é viável a oposição de embargos à execução razão pela qual o recurso cabível do sócio quando do direcionamento da execução o melhor entendimento jurisprudencial e o melhor aconselhamento do SJ para o caso é faça a impugnação da execução e não recorra por quê porque não tem o sócio ainda interesse recursal na mera decisão de redirecionamento o que interessa ao sócio é a impugnação da execução para nela discutir a sua exclusão na sociedade ou seja evita-se entrar com recurso a tribunal a órgão superior para discutir a decisão interlocutória da inclusão e sim para que você discuta nos meios impugnativos pertinentes embargos de execução impugnação ao cumprimento de sentença exceção de pré-executividade e por que não até por meio de ação autônoma a inclusão na condição de corresponsável temos também no estudo das defesas dos sócios ou do sócio corresponsável outros meios autônomos de defesa o embargo de execução é um meio autônomo de se impugnar de se impugnar a execução conforme vimos agora a ação declaratória autônoma é uma outra forma de se impugnar a execução como alternativa aos embargos à execução e como e por que é possível propor a ação autônoma como meio impugnativo alternativo aos embargos à execução quando se verifica vício no processo administrativo fiscal que formou a certidão da dívida ativa vou dar um exemplo no início da nossa aula nós vimos na quarta terceira ou quarta aula nós vimos que o auto de infração pode conter o nome do sócio pode também a CDA conter o nome do sócio é muito comum que principalmente a fazenda pública da união propor a execução com o nome do codevedor mas esse codevedor ele não participou do processo administrativo fiscal que gerou o lançamento para a confecção da certidão da dívida ativa bem dependendo da origem desta dívida é possível ao sócio impugnar a nulidade da certidão da certidão da dívida ativa formulada contra si lançada na dívida ativa o seu nome de um processo administrativo que ele não participou a constituição federal diz que nos processos administrativos é garantido contraditório e ampla defesa se você sócio não participou do contraditório da ampla defesa mas sim quem participou foi a empresa porque que o seu nome consta da CDA do que se apurou no processo administrativo para se chegar à conclusão que o seu nome teve constado a dívida ativa para o nome constar da dívida ativa deve-se usar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a administração pública em todo o transcurso do processo administrativo fiscal não verificou nenhum desvio de finalidade nenhuma confusão patrimonial nenhuma violação à lei ou ao estatuto e mesmo assim lança o nome do sócio daí cabe-se fazer uma análise mais profunda onde o sócio investigando a sua condição de gestor verifica se ele praticou ou não um ato ilícito verifica também se ele adentrou nas questões da violação à lei para que possa responder diretamente na certidão da dívida ativa ou seja um dos meios de muito sucesso de impugnação ao nome do sócio incluído na certidão da dívida ativa é a ação declaratória autônoma que discute a certidão não vai discutir a execução ela vai declarar nula a inclusão do nome dele e não da certidão a certidão muitas vezes ela está correta a dívida é correta o processo administrativo foi correto a inclusão do nome do sócio na certidão que foi ilícito que não precedeu de defesa de contraditório de respeito aos mínimos princípios constitucionais muito importante ao operador do direito no âmbito da administração pública fiscal fazer observar e fazer respeitar as questões constitucionais que envolvam o sócio na ânsia de poder receber o mais rápido possível aumentar a pressão contra o co-devedor pensa-se que pulando fases irá-se alcançar o objetivo final desejado que é a satisfação do crédito a responsabilidade do sócio deve ser feita com responsabilidade desculpe o trocadilho é muito comum na gestão do dinheiro público e no lançamento do crédito para a confecção da dívida ativa lançarem também vários outros sócios os sócios que são cotistas e não cotistas aí só a quem tem a perder só quem tem a se prejudicar com isso é o conjunto de contribuintes a formação de jurisprudências consolidadas ao longo da história favorecendo aos sócios por práticas indevidas pela fazenda pública só estimula a mentalidade criativa da formação de sociedades feitas para exclusão dos sócios esta visão pode até parecer um pouco maquiavélica mas nós estamos no Brasil no Brasil que nós vimos recentemente agosto desse ano a criação de uma lei buscando a responsabilização das empresas que buscam burlar a administração pública um país que tem que se preocupar com uma lei para pegar empresas e responsabilizar empresas que trabalham para burlar a administração pública ou tomar dinheiro da administração pública tem que os seus operadores de direito ter consciência de que a criação de jurisprudência favorecendo alguns segmentos da sociedade põe em risco o contribuinte é muito comum também a responsabilização das empresas em conjunto com seus sócios por esses atos ilícitos contra a administração pública que agora estão regulados em lei própria e como vai funcionar e como deve ser o redirecionamento desta execução e a defesa da execução deste sócio na lei que trata do ressarcimento das empresas por dano ao erário deve se preocupar o sócio como defesa na sua responsabilização administrativa e também na sua responsabilização criminal por que dependendo de como ficar determinada responsabilidade criminal deste sócio ele pode se ver excluído da responsabilidade civil vamos supor que fique provado que este sócio em nada se beneficiou na operação vamos supor que este sócio que se respondeu a ação criminal por se beneficiar de uma licitação indevida for considerado absolvido por total negativa de autoria e por não ter sequer participado de nada apesar de terem usado a empresa dele para a prática do ilícito mais uma técnica de defesa ao sócio num caso excepcional mas é a defesa criminal que vai livrá-lo da responsabilidade civil existem também outras questões pertinentes as defesas relacionadas ao sócio uma delas está relacionado às questões específicas das penhoras online no que se refere as penhoras online nós temos uma pergunta gostaria de saber se a penhora eletrônica e conta bancária de sócio é lista muito boa essa pergunta que trata da licitude da penhora direta em conta bancária do sócio muito tem se discutido em relação a isso porque o que que os juízes fazem eles deferem o redirecionamento ao sócio e ato contínuo deferimento do redirecionamento ao sócio fazem o chamado bloqueio roubar sem jude ou penhora online ou penhora bancária eletrônica devidamente autorizada pelo código processual civil muitos sócios se insurgem contra essa penhora dizendo que são surpreendidos em suas contas bancárias num bloqueio da sua conta fala olha estou nem sabendo dessa ação de repente é bloqueada a minha conta eu nem fui citado para me defender e é exatamente isso que tem decidido o STJ não precisa citar o sócio basta o juiz redirecionar a execução e penhorar a conta o que tem que ser feito é intimar o sócio da penhora para que ele possa exercer os meios de defesa inerentes ao caso em concreto ou seja respondendo a pergunta é lícita a penhora em conta de sócio sim mas temos algumas exceções de causas de empenhorabilidade da conta do sócio primeira não se penhora a conta de sócio meramente cotista como já vimos entende-se que a responsabilidade cai apenas sobre o sócio corresponsável administrador da empresa no segundo caso não se penhora conta salário de sócio e aí tem que ser bem específico conta salário é conta específica em relação a receber vencimentos não é conta movimento conta movimento é aquela que sai dinheiro entra dinheiro entra salário entra depósito sai dinheiro onde o julgador não tem condições de verificar o que é salário e o que são outras rendas neste caso a jurisprudência tem reconhecido a penhora de percentual naquela conta porque sabendo que ali tem salário mas não tudo é salário há que se penhorar um percentual ao arbítrio do juiz em relação a conta bancária um outro caso de empenhorabilidade eletrônica de conta bancária do sócio é a conta poupança o código de processo civil no artigo 649 enumera n números de empenhorabilidade uma dessas empenhorabilidades é o valor em conta bancária poupança de até 40 salários mínimos sob fundamento e este fundamento é a interpretação do STJ sob o fundamento de que 40 salários mínimos é uma alçada que garante a subsistência de uma emergência para a vida familiar daquele poupador porém caso interessante foi um processo em que apesar de ter uma empresa vários correus foram arrolados e estavam se defendendo e a justiça penhorou 11 mil reais em várias contas a pergunta é a seguinte havendo pluralidade de réus e a penhora não alcançando os 40 salários mínimos ou a poupança também não tendo 40 salários mínimos é possível a manutenção da penhora? o STJ entende que não é possível que mesmo havendo a pluralidade de réus e mesmo havendo valor pequeno em cada uma dessas contas a totalizar 11 mil reais não chegando a alçada de 40 mil reais e provando que em todas essas contas os valores depositados eram inferiores a 40 salários mínimos deve ser desbloqueada a conta e não deve ser efetivada a penhora ou seja a penhora bancária pode ser feita mas tem alguns limites impostos pela própria lei na aula de hoje nós vimos sobre a defesa do sócio corresponsável os meios de defesa as técnicas das objeções à execução sistema de prova das objeções à execução à distribuição do ônus de prova sistema recursal do sócio redirecionado os meios autônomos de defesa e bem como a penhora eletrônica muito obrigado pela companhia até a próxima aula tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti